É rapaziada, que mosquitada que tem aqui né mano? Nossa, que motorzinho fuleira é esse aí né cara? Essa Ranger né? É a Boba Ranger? Ah mano, já era Ranger né mano? Aqui é a Boba Ranger. Nossa senhora cara, pior que você só vira aí Lucas pra essas quebradas aqui né? Aqui que vão dormir galera, lembra já hoje que eu vim aí de mini moto, passei aqui, dormir não, a gente vai dar uma descansada só, não adianta a gente agora sair que nem um doido né, pra se incomodar mais pra frente, mais explorado aqui, vai que tem alguém dormindo já aqui? E aí galera, se vocês tivessem quanto triste eu tô mano, vocês não tem noção. O barulho madão, tem que ter barulho? Tem alguém aqui, um barulho. Ó, finalzão de tarde aqui ó, olha lá, o que é aquilo lá mano, um rato? Ó, tem um ratão gigante ali, como se fosse um porquinho da Índia, tá ligado? Vamos lá dar uma descansada galera, e rezar muito, pra gente poder chegar até o Brasil. Olha o ratão do rato lá, não sei se dá pra vocês vim, não tem como né, mas gigante o ratão, correu, vazio, cheio de porquinho da Índia. Agora é torcer né galera, pra gente poder, se Deus quiser, conseguir chegar até o Brasil ali, o Marcos tá vindo, E a gente tem um trajeto um pouco mais perto, que é pelo Rio Grande do Sul, mas vocês viram o que aconteceu lá né cara, Tá tudo fechado, então tipo, não tem o que fazer mesmo família, é torcer pra essa caminhonete chegar, pelo menos até uma altura aí, Até uma cidade mais próxima aí, não tem cara, mas tamo bem no interiorzão aqui. Pra pagar o guincho é 7 mil reais, essa bomba aí, eu gostava tanto desse caminhonete. E aí Torto, faz o andei? Tem um cafezão. Nossa, mas tudo junto, misturado? Calma aqui. Agora tu vai ver no bagulho bom. Faz aqui, eu vou derrindo um pouquinho. Não, velho, vamos tomar essa roupa mesmo. Sim, sim, mas eu vou descansar um pouquinho, posso? Pode, velho. Oh, tô nas últimas. Vamos dormir desconcretão aqui. Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu, que canseira. Fé no pai que vai dar tudo certo. Chega lá, rangerzeira. Partiu o Brasil. Tenho certeza que ela chega, mano. Quebrada mesmo, fudida. Fui. Fui. Bora, pessoal. Ai, meu Deus que agora não tem mais choro. Olha, tá aqui. Temos que torcer pra pegar o posto aberto ainda. Tomamos um cafezão, né, Torto? Pelo menos, né? Tava boa, hein? Tava. Tava. Tava mais útil. Olha, galera. Jogou bastante, olha, Torto. Tá esforçando muito, mano. Vem mais devagar, viado. Faz andando tuchadão, viado. Tem que andar mais de boa. Vai no 40 por hora, senão não vai ficar sem esse carro. Puta, que pariu. É, rangerzinha. Não passou no teste. Deixou na mão, acabou com o nosso rolê. Foda, hein, mano? Acabar, né? Foda, mano. Tô triste pra cacete. Eu não sei nem o que eu tô, gente. Não, mas você tá dando muito tuchado, Torto. Tá não, beleza. Mas eu já botei isso assim no pecado, só umas duas vezes. Tipo, né, mas não pode. É que o cara esquece. Não é que esquece. Tu disse que bota mais. Bota o mangalinho. Vamos botar, né? Melhor andar com óleo do que sem, né? Verdade. Deixa eu limpar mais uma vez pra ver. Puta, que motorzinho vagabundo esse aqui, né, cara? E a gente gosta da ranger, né, Jog? Porra, a ranger é bom, né, cara? De que tem, mano? Acho que vamos botar o mangalinho. Só o mangalinho. É foda, né, mano? É uma baita da caminhonete, cara. Mas pra que que os caras... Né? Que que deu, né, cara? Que que deu nessa porra. Tão bonita essa caminhonete, cara. Vou ter que pular pra Hilux, não vai ter jeito. Não queria, galera. Pô, queria manter a rangerzera. Mas... Vou ter que fazer a parte de cima do motor então, Torto? Não, mano. Não sei que óleo que é esse que eu tô usando aqui. Fazer tudo. Todo o motor? Vai abrir o pistão, o bagulho, né? Acho que é um cara bom, né? Sabe o que o Caio faz pra nós? Pinga-fio? Uhum. Porra, a gente só troca o canal e vende essa bomba. Nossa, eu peguei por tudo fora ali. Da nada, né? Pois é, galera. Mas se ela chegar, vai ser um milagre. Vendo devagarinho. Fecha. Então, mas, Torto, joga nos 45, não nos 60. Eu vi que o motor veio tuxadão, mano. Liga lá ela. Vamos sair. Olha, galera. Tá fazendo uma fumaceira que vocês não tem noção, mano. Passou pela polícia ali. O homem tá urinado, João. Mas tá quente. Para lá no posto, tomamos. Pô, nós vamos ter que trocar aquele maçaroca de dinheiro por real de novo. Mas vamos lá no meu lugar. A gente foi ontem. Mas vamos dormir lá daí? Nós vamos ter que passar lá em Foz. Vamos lá na loja rapidinho. Amanhã da manhã a gente vai chegar lá. Vamos. É, né? Puxa aí o taurino aí. Tem que estar dirigindo bem. Quase foi umas duas vezes pro mato, Torto. Mas também, né? Ah, viado. Eu tô puto em não fazer essa viagem, mano. Nossa, mano. Hoje eu tô muito fácil. Ah, mano. Eu tô puto, cara. Não, agora... Sabe por que eu não fico tão triste? Porque eu imagino assim, ó. Eu tô quebrado agora. Eu tô quebrado. Só que tu tá mais quebrado que eu. Ah, eu digo que Deus abençoa, né, mano? As coisas pra mim não é tão difícil, tá ligado, mano? Então não corre, né, mano? O canal tá fluindo. Graças a Deus. Assim, investi oito mil... Oito e... Eu sei por que ela estragando a gente. Vamos pegar mais um? Ah, por causa desse diesel. Esse diesel é diferente, não? Ela é chipada. Deixa eu ver que é isso aí. É, né? Não é, João? Ah, mano. Duas vezes nós veio pra essa bomba dessa Argentina aí e estragou esse carro. Olha que nós botamos o diesel Infine aí e estraga, mano. O diesel é bom, o diesel é bom. O diesel é bom. Isso que eu digo. Eu tô com vergonha de postar os stories. Não tem que ter vergonha, Torto. Mas estamos vivendo isso aí, cara. É, mas... Rapaz, a gente viveu dois dias ali a fundo do bagulho, mano. Ô, Torto, Deus vai proporcionar coisas melhores pra gente, mano. Tá bom? Você vai ver, mano. Sempre é um livramento. Pera aí, eu vou no banheiro. Eu quero ver a fumaceira. Nossa. Puta que parha. Vamos! Meu cara, que fumaceirão que tá saindo lá, viado. Absurdo, absurdo demais. Graças a Deus, galera. Fizemos 150km. Cara, foi uma eternidade pra fazer 150km. Chegamos a mais um, cara. 40km por hora, mano. Passamos uma polícia ali. Agora, dia de noite, tá mais tranquilo. Ô, o problema é que... Eles falam que é fumacê, né, João? Não é passeio na polícia. Pai, salta uma fumaceira com os policiais. Meu Deus do céu. Quantão estamos quitados. Corona, mano. Ô, Jota, mas eu tô com o coração partido não poder fazer essa viagem, mano. Ah, mano, nem me pare. Você não tá ligado, cara. Eu tô assim... Acabei meu último vídeo chorando, pai. Nossa, mano, você não tá ligado, família. Tipo... Cara, eu gosto tanto da Ford, mas... É a segunda vez que ela me deixa na mão. Também é muito bonita, né, cara. Tipo assim, galera, faça a revisão no carro. Só que esse carro aqui é chipado, né, mano? Aí já é fuçado. Olha ele olha o que tá fazendo. Não dando pra cacete. Então pode ser que, tipo, seja várias coisas, né, mano? Mano, a melhor coisa é fazer o motor dela, né? Fazer bonitinho. E vender, né, mano? Vender, né, mano? Passar pra frente. Vender, já comecei... Vou na Ford, né, mano? Vou na Ford mesmo e pego uma outra Ford, né? Ela merecia aí, puxou ela. Ou a Relux, né, mano? A Relux é top, né, mano? Não incomoda. Tem um carro aqui, pode vir a maioria dos caras... Eu não quero carro com comodos, mano. Deixar bonita, não deixa. A Relux também, a tipo do Marcos, dá pra deixar ela monstra, né? Dá pra pegar ela, já montar... Ah, só botar os pneuzão e erguer e já é, tá pronto. Espassador. E daí botar o cano diretão. Cano diretão. Vamos jogar na Relux, eu acho. Mas vamos chegar lá na Ford. Ver se os caras... Cabrinho com nós, né? Os caras cambiam a... Porque às vezes eles pegam, né, na... Capaz de pegar, né, mano? Porque, né? Somo Ford, né, carai? Mas não pode pegar bom bom. Faz que eles vejam o vídeo aí e querem patrocinar mais. Não, o que patrocinar? Eles têm que pegar essa bombinha aí. Pegar essa bombinha aqui de Ford. Senão a Ford vai entrar pro grupo das quadradas. Daí acabou. Vou pegar a Ford, pega a VB. Mano, se ficar mal falada, né? Acabou? Acabou. Queima a marca. Ela já perde pra Raiz Luz. Porra, mano. Ô, Torpo. É a segunda vez que a gente vem pra Argentina. E a segunda vez que quebra o carro. Esse infine aí arrebenta o carro, mano. É porque o óleo é bom, né? Mas não quer dizer. Vamos esperar uma meia horinha aqui. Dar um esfriado no motorzão. Tá vindo bem, cara. O carrinho tá vindo bem. Nós economizou. Mas na real, eu acho que eu vou gastar mais agora, né, cara? Nossa, Torpo. Olha aqui. O que aconteceu aqui? Puta, que bonita a caminhonete. Abre ali pra mim. Nossa, agora jogou bastante. Olha, Torpo. Não acaba mais. Meu Deus do céu. O motor tão bonito, né, mano? Nesse estado. A gente tava conversando aqui, galera. Eu acho que assim, mano. O que dá pra nós fazer? Voltar pra casa. Claro que nós estamos fazendo. Voltamos. Uma semana, duas semanas. No máximo, a caminhonete tá zero. Fazer tudo. Ó. Vai quanto pra arrumar isso aí? Pega, pá. Deixa zero. Essas paradas de chips, essas coisaradas. Tira tudo. Deixa original o carro. Não importa. Ah, Beto. É chipado, então. Ah, então é isso, mano. O chip é bom pra você andar na cidade agora. Se forçar mesmo, não aguenta. Não deve ser isso. É. Chipado, né? Não, mano. Então, tipo assim. Eu sei que acelera bastante. Esse rolezão tem que ser original, mano. Tem que ser. Então, beleza, galera. Volta tudo original. Vamos pra Bariloche. Em vez de ir pra Santa. Pra Pachoaia. Bariloche dá 3,300. Seu Martim. Seu Martim. Vamos lá na Casa da Neve. Boa. Eu sou parceiro, mano. E nesse grupo mesmo aqui. Fechamos duas semanas a caminhonete na revisão. Se organizamos novamente. Nem que volte daqui a um mês. Porque eu não sei como é que vai ser agora, mano. Pra mim. E a ida já ir lá pra negoar. Já passei em pé e vamos. Quem sabe uma viagem de 10 dias. 10 dias. Vamos tocando. E já pegamos só uma casa lá. Não precisa de nós acampar. Claro. Vai até os acampamentos. Mas a gente fica 3 dias lá em Bariloche, na neve. E volta. Só pra nós cumprir. Se a caminhonete não funcionar mais, nós vamos ter que pegar um avião. Não. Não funciona. Não, Toro. Vamos arrumar. Não incomoda mais. Vamos num cara que arruma essa porra pra nós. Que revise mesmo. Tipo. Ah, vai dar problema se abasteceu o Infinia de novo. Tira esse chip. Esse chip dessa caminhonete. Bota originalzão. Ela tem que aguentar esse rolê, mano. Tem. É uma caminhonete. É uma Ford, cara. Não vai aguentar essa porra. Né? Então vamos voltar a arrumar. Ela tá indo até aqui. Por isso que estraga, mano. Quando você bota esse diesel daqui. Que aqui é bem mais forte. Aí o bagulho já é chipado. Sim. A vez passada. Primeiro tanque de diesel que eu abasteci quebrou. É. Então tem que explicar, mano. É. O diesel não é ruim. O diesel é o melhor que tem. Só que o problema é a caminhonete que já tá fuçada. Né? Vou lá fazer esse motor. Deixar zero de novo. E vamos fazer com essa caminhonete. Daí eu encerro ela no final do ano. Não. Ou vou negociando. Vai aqui a Ford. Se a Ford pegar ela, mano. Eu pego um AV6. Um AV6. É bom. Um AV6. Um ano bom, quilometragem baixa. Ó. Eu vou chegar na Ford e vou ver se eles pegam, mano. Tá aqui o carro. Se quiser pegar do jeito que tá, né? Também. Paga o valor. É, mano. Vou chegar lá na Ford. Direto na Ford. Tá aqui o carro. Quero pegar um novo. Se eles quiserem me vender, senão eu vou pra Relux. Já tô até com os papel de bunda pra limpar o vareto aqui. Péozinho umedecido ainda. O Pinga-Fio limpa na cabineira. O Kaique? Ó. Vamos ter que chegar lá e me falar pra ele, né? O apelido dele, né? Ele já viu nos vídeos, né? Não será? Eu acho que não, velho. Já viu nos vídeos de ontem. E hoje na real tá vendo agora. Pinga-Fio. 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 Ó, tá baixando. Tá vendo? Ele não sujou. É, tá bem aqui, ó. Então vamos botar só um golinho. Agora que a gente deu as fiadinhas, ele desceu mais. Daí dá pra ver bem. É porque como ele tá jogando óleo por tudo, João, no cano da vareta também tá jogando. Então por nada tu bota a vareta. Pô, tu acha que você de mecânico não daria boa? Uma empresa? Tu bota a vareta, a vareta vai sujando de óleo. Imagina se você chegar lá no teu carro, o mecânico rola o torto. Você é louco, torto. Só aqui no deserto pra salvar o rolê. O cabalhão já chega, já chega o jeitinho dele. E aí é mecânico. A mangueira da tal e pá, pode trocar que é ó. Não, é o seguinte. Primeiro que eu não ia fazer o serviço dele. Mandaram ele trocar um bagulho de freio. Pior de saber que eu fui auxiliar de mecânico de tratório, mano. Foda isso. Então mano, eu tô pensando em agora começar a trabalhar com esse tipo de coisa, cara. Vou ter que começar a trabalhar. Não consigo mais fazer meus trabalhos. Tá bom, Jota. Tá bom, Jota. Jogou tudo fora. Tá bom, Jota. Aí. Ou posso falar ou não. Essa coisa aqui tá com uma mini bomba. Tá. Minha mini moto tá assim. Isso aí é um fumacinho. Na minha mão não para nada, né? Tá igual a outra mini moto, Torto. Não, mas isso aqui, cara, é... Ah, não tem o que falar, mano. Né? Não sei se tá bom. Fecha, deixa lá o bagulho lá pra ventilar. É, eu acho que... Deixa esse litro de óleo lá, ó. Tem o zóio, joga fora. Vai aqui, Torto. Ele tava jogando lá na caçamba esse aqui, cara. Vai a merda, Torto. Tá achando que o bagulho aqui é um chevette? O Fredita falou assim, vai voar e sai com medo. Não, eu fui lá pegar. Falei, você é louco? Tá achando que o bagulho é chevette, Torto? Joga fora, mano. Se eu passei, não encaixa mais. Tá, pera aí. De tanto tirar e botar isso aqui, chegou a... Nem encaixa mais. Ó, o que que nós ia fazer? Deixa esfriar aqui, ô, Ajota. Segura aqui, Ajota. Nem a vareta quer segurar mais aí, cara. Ó, Jota, eu ia falar pra você botar aquele litro. É, é, é. Ó, ó. Não, não, pega o galão lá. Tá fervendo aqui ainda, ó. Vamos esperar dar uma esfriada. É que jogou o óleo aqui, ó. Nubrificou daí, agora tá liso. Agora não para, né? Nossa, mas tá feia essa caminhonete. Mas é isso, família. Logo, logo vocês vão ver coisa nova aí. Não, Jota, deixa eu te falar onde nós estamos. Eu vou ter que fazer isso. O que? Pô, foi o galão então que... Stories, né? Nem fizemos stories, né, viado? Não fiz, mano. Gravamos nada. Não, eu não quero nem... Nossa, vou fazer, mano, mas é... Ei, relaxa, sou amigo. Shhh. Eu já chamo a Lala aí pra dar um corridão de vocês, seus animalzinhos. Liga, torto. Ó, com o macerão. Nossa senhora. Cara, liga e vaza. Liga e vaza. Olha lá pra trás. Nossa senhora, pai. Isso aqui foi uma ceirão, torto. Meu Deus, Jota. Nossa senhora. Lembrei do chevetão, né, quando tava aí no motor. Meu senhor, irmão. Não sei se é a caminhonete que tá tremendo, é a mão do torto. Eu acho que é o ensapo, Jota. Motor, não vai errar nessa rota ali, ó. Não, eu não posso nem parar de acelerar, pai. Nossa senão se perder, pegar a rota errada aí. Eu vou errar, pai. Não, que vai é fácil da rota. Qual que é a cidade? Santa? Eu sei, mano. Estamos em Santa de novo? Puta que... São Carlos. Pô, não vejo a hora de ver a fronteira, velho. Amanhã o seguro vem buscar. Tomara. Graças a Deus, mano. Pô, tem que fazer o seguro internacional, Jota. Ih, Jota, era pra ter virado ali? Ai, torto. Fez merda, hein, o viado. Fez merda, hein. Ih, agora mudou a rota. Ah, vai... Faz o balão aqui, ó. Vai, para, para, para. Ah, tem um carro atrás, tem um carro atrás. Eu sei que tem. Ih, o cara pegou errado. Esse problema... Não, eu posso mesmo. Não, faz o balão aqui, Tortosa. Relaxa. Aqui, ó. Foi errado mesmo, Tortosa. Tira muito e não te vai quedar a correia. Da tudo. Uhum. Segura a estampa. Vou pegar. Chegou ótimo. E a outra é, Quedate aqui. Quedate aqui. E buscar um mecânico, amanhã. Eu entendi. Mas... Tá ligado? Ah... Conserto. Não tem. Teria que ter. Sacar o motor, anel, pistão. Não. Não, não vai sacar. Tem que ver por que está tirando tanto azeite e que passou aí. Ok. Uno que sabe, já não tem mais azeite. Ah, não tem mais nada aqui. Tem mais nada. Quanto azeite... Donde ele agregaste azeite? Quantos quilômetros ele agregaste azeite? Ah, tem nada. Ah... Não, não tem mais. Para zero? Não, mas é porque como ele... Ele fica parado. Não, não. Não, não. Mas parado aqui é melhor. Não, então agora está bem certinho, Jota. Porque o óleo desceu, tá ligado? Não tem nada. Não temos que botar. Ah, não tem. Mas quantos quilômetros, anel, azeite? Quarenta em quarenta, botemos. Então tira muito. Tira muito. Tira muito. Tira muito. O mecânico tem que sacar o motor, demora muito. Ou não? Tem que ver o que tem que fazer. Vai que nós arrumar a veia também, né, Jota? E... Apuntale. Ah, mano. Aqui pra mim... É, o bagulho não é simples. Apuntale, apuntale. Echale, caralhe. Dale, dale. Sim, mas vale, dale. Tá... Ah, não. É horrível pra caralho de jogar o óleo ali, mano. Não, dá mais. Dá mais? Bota mais. Bota mais, um litro mais. Vai, 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 vai. Vamos pegar mais um óleo ali, ó. Aí, bota, vai pegar mais um litro, esse aí. Aham. Não, pelozinho, afuera. Sim. Sim. Ligar a chave, a farmacia aqui. É por causa do pistão. Então, é porque ele tá achando tudo. Esquentou, esquentou. Aí tá, vai. Tá quase bom. Dá um gole. Não, é que tá descendo. Sim. É. Vamos esperar um pouco. Vamos pegar mais um litro ali. Vamos esperar. Que beônia. Mas eu vou completar, mano. Vou deixar na marca. É, tem que deixar na marca. Bota mais. Bota mais, bota mais. Aqui, mano, olha pra Josh. Toro tá firminha. Meu Deus do céu. Segura, Jota. Mas eu me pergunto, por que? Porque é uma máquina nova. É, né, cara. E aí? Isso. Sim. Quanto quilômetro? 180. Novo. Novo, né? Mas é chipada. Essas coisas aí arrebentam o carro, né? Pra deixar mais forte. Daí... Agora tá no nível. Mas o Suáia queda longe. Nossa. Não, demais. Assim não dá. E tu? Não vai chegar nenhum lado. Quanto mais vai apontar pra cima. Mais vai costar voltar. É. Vamos perguntar quanto? Mais? Queres? Essa... Essa marca não tem. Não tá ruim. É a mesma quantidade. 15,40. 15,40. 15,40. Isso. Ele tá botando 10,40. 10,40. Ele tem aqui 15,40. 15,40. É melhor ainda. É mais grosso. Sim, mais grosso. Melhor ainda. 2 galop, 3. 3, né? 3 de 4 litros? Suco. Maravilhoso. Suco de uva. Suco pra caminhonete. Caiu a cor laranja pra caminhonete. Laranja, né, mano? Quer ver o Toro tomar, né? Não, mas caiu pra caminhonete. Tá vendo, Toro? Tanto que chamou até a caminhonete pediu isso aqui. Laranja. É, galera. 10 litros de óleo. Agora azedou. Só não pode faltar óleo. Agora valeu. Vou botar mais, galera. Vou botar bastante óleo ali. Só que, né, mano? Óleo é óleo, né, cara? Não pode faltar nessa porca ali. É, rapaziada. Hoje não tá sendo fácil pra nós não, mano. Nem sempre os dias são bons. Segura aí pra mim. Tragou meu carro também. Mas uma coisa que eu tenho certeza, cara, que os gringos aqui são gente boa demais. Todo mundo, mano. Ninguém tenta tomar o carro. Até o polícia, mano. Troca ideia. Até o polícia troca ideia. Muito da hora. Até o polícia que multa, troca ideia e sai amigo do cara ainda. O cara paga a multa e fica feliz. Fica de boa, né? Porra, mano. Agora no Brasil não dá nem pra falar, né? Polícia, senão eu já aprendo, cara. Segura aqui. Nossa, eu queria tanto sair falando espanhol daqui, cara. Eu queria tanto espanhol. Vamos. Nós tinha 15 dias, só foi 3. No 4 a gente tá na casa. Então a gente soma 12 dias pra nós fazer essa viagem. Não precisa ser lá no Chuaia. Aí nós jogamos pra neve. Vamos ver neve. Só pra ver neve. Só pra ver neve e voltamos. E levamos as mini motos na carretinha. Voltamos em gato no Jetta, hacker de teto. Mala e vamos pro Chuaia. Não, não. Vamos pro Boreloche. Boreloche. Borelete. Vamos fazer maletim. Perfeito. Tamo com o melhor cara da região aqui, ó. Que faz o frete. Mas como é que faz pra chamar o frete? Gruas Alberto. Pronto. Gruas Alberto. Gruas Alberto. Gruas Alberto. Qual o nome da cidade? Garupa. 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 Perfeito, galera. Reduqueira vai e salva na hora. Reluxona. Aqui é máquina, ó. Aqui não quebra. Vamos comprar uma dessa e outra. Relux, pai. Essa é a marca que não quebra, né? Essa aí. Pergunta aí se quebra no 500 mil quilômetros. Não quebra, não quebra. Não quebra. Esse aqui vai pro Chuaia e volta e vai mais um. Foi feito pra puxar esse. É. Foi feito pra rebocar as rangers. Não tem o que fazer. Cara, eu já vi muita resenha lá do Cruz Argentino quando foi pra Balneário. A galera... Vai, mano. Os caras são muito humildes, né? Faixa. Não tem um, né, cara, que deixa o cara... Uma deriva. Ah, vai sair fumaça ali. Tá vendo? Vai sair. Vai sair. Vai sair muita fumaça. Dá uma puxada aí pra ver. Bora. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Acelerar. Buscar na volta de que ele vá tranquilo. Que ele trate de andar bem. Só no fluxo em balas. Vamos. Graças. Muitas graças. Vamos voltar aí. Coisa nervosa. Vamos lá. Ó, fecha a porta já. Liga os leds e vambora. Fé em Deus, família. Fé em Deus. Sei por hora, pai.